Pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de me apresentar, me chamo Jales, atuo como desenvolvedor de negócios na empresa Ubiquiti Network e venho aí por intermédio desse webinar, por intermédio desse vídeo, apresentar e tirar algumas dúvidas relacionadas à linha Unify. Falar um pouco aí, na verdade, sobre soluções empresariais unificadas. Então, muitas pessoas têm um pensamento, uma ideia errada, de que Unify está relacionado apenas a access points. Quanto à verdade, Unify é uma linha completa para soluções de redes, redes empresariais de empresas de pequeno, médio a grande porte. Que soluções seriam essas? Soluções de conectividade via wireless UAR, ou seja, via access points, conectividade com fio por intermédio de switches, roteamento, gateway, firewall. Então, tudo que para uma rede empresarial, uma rede Ethernet precise para poder funcionar, a linha Unify tem para oferecer. Então, dando início aí ao nosso webinar, ao nosso vídeo, à nossa apresentação, o que eu tenho proposto aqui para vocês, vamos dar uma olhada então no plano de curso. Nesse primeiro instante, vamos entender quais são as vantagens de eu ter uma gerência unificada. Vamos conhecer a plataforma de gerência Unify, Unify Controller. Por que criar uma rede para convidados? O que isso traz de benefício para a minha empresa, para o meu negócio? Captive o portal customizado, hotspot e social login. Gerência por intermédio de multi-sites. Adoção de dispositivos em layer 3, ou seja, um gerenciamento remoto. Aplicativo Unify para smartphone. Unify Cloud Key. Vamos conhecer um pouco também sobre o SG, que é o Unify Security Gateway. DPI. Inspeção profunda de pacotes. Vamos conhecer um pouco aí as características dos suítes gerenciáveis da linha Unify. Alguns recursos avançados aí presentes nos access points Unify, como por exemplo, análise de espectro, band steering e airtime fairness. Conhecer o portfólio aí da família AC, Unify, os access points AC. A tecnologia multi-user MIMO, ou MU-MIMO, wireless uplink, rede SMASH. E ao final aí desse nosso webinar, vamos conseguir estar determinando aí, ou vamos entender qual é o melhor access point para o meu cenário. Um access point pouca potência, muita potência, outdoor, enfim. Essa é a proposta aí do nosso webinar relacionado a redes Unify. Estou dando início, pessoal. Quais são as vantagens de uma gerência unificada? Primeiramente, o que é uma gerência unificada? Na palavra ali de unificação, gerência unificada significa de um único ponto, de um ponto centralizado, eu conseguir gerenciar todos os serviços e dispositivos da minha rede. O que isso pode me trazer de benefício? Primeiramente, facilidade na manutenção. Uma rede com uma gerência não unificada, como ela funciona? Vamos imaginar que eu tenho lá na minha rede switches de diferentes fabricantes. Switch do fabricante X, Y, Z. Toda vez que eu for fazer uma alteração nessa minha rede, o meu suporte, a pessoa lá, o meu gerente de rede, ele tem que estar capacitado em três interfaces e switches diferentes, em três configurações diferentes. Isso pode, de certa forma, dificultar a inativação de uma nova VLAN ou, quem sabe, dando uma manutenção e um problema na minha rede. Como a rede unificada, isso não existe. Por intermédio de uma única interface web, uma única interface, eu consigo gerenciar, ou seja, unificada toda a minha rede. Quero ativar uma nova VLAN ou quero configurar um novo SSID, um access point, não preciso me preocupar com diferentes interfaces. Eu vou ter tudo isso unificado num único ponto, numa única interface, muito mais fácil de eu estar habituado a mexer nessa interface e conseguir realizar essas alterações de forma mais assertiva e rápida, pessoal. Então, isso é um dos grandes diferenciais de uma rede unificada. Essa gerência dos meus dispositivos, dos meus serviços, ela pode ser feita tanto em Layer 2, ou seja, os dispositivos no mesmo domínio de Broadcast da minha controladora, ou até de forma remota, em Layer 3, onde eu posso ter essa controladora gerenciando redes de outras empresas ou outras unidades, matriz filial, por intermédio de Layer 3, por trás de um roteamento na nuvem. Posso realizar atualizações em massa, ou seja, não preciso acessar dispositivo por dispositivo na minha rede para poder atualizar o firmware de acordo com melhorias propostas pelo fabricante. Então, isso eu posso fazer de forma centralizada por intermédio da minha controladora. E resumindo ali, grosso modo, as vantagens dessa rede unificada seria o quê? Seria eu poder controlar, alterar, personalizar e gerenciar toda a minha rede via software, ou seja, uma rede definida por software, tá? E o mais bacana disso tudo, pessoal, é que a Ubiquiti não cobra absolutamente nada para você ter essa total gerência, essa total personalização via software da tua rede. Totalmente gratuito e sempre será. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma pequena rede, uma pequena rede empresarial, onde eu tenho a gerência de todos os serviços. Quais serviços seriam esses? O provimento de acesso via interface sem fio, via wireless, provimento de acesso por intermédio de interface cabeada do switch, diferentes VLANs, toda a parte de firewall, roteamento, regras de NAT, isso tudo gerenciado, além da parte de segurança, do CFTV, da minha rede, o meu vídeo monitoramento IP, isso tudo gerenciado de forma centralizada por intermédio desse dispositivo que eu estou passando o mouse, que é o Unify Cloud Key, onde eu tenho nada mais, nada menos, do que o Unify Controller, o software de gerência instalado nesse micro computador, tá? Então, vamos conhecer um pouco o Unify Controller. Como eu disse anteriormente, o Unify Controller é um software totalmente gratuito e free, que proporciona você fazer a gerência de todos os dispositivos Unify da tua rede, sejam os Unify Switches, sejam os Access Points, seja a parte de Gateway, roteamento, toda essa gerência você faz por intermédio de uma interface intuitiva e robusta, e você tem aí todo o controle e monitoramento da sua rede. Ou seja, a rede definida por software, ou SDN, é uma plataforma de gerência fim a fim de dispositivos conectados em diferentes localidades. Isso que é o legal, mobilidade. Eu não preciso estar necessariamente, como eu disse anteriormente, com o meu Unify Controller, com a minha controladora instalada na mesma rede, na mesma LAN dos meus dispositivos Unify. Posso fazer a gerência de infinitos dispositivos de forma remota por intermédio de Layer 3, por intermédio da internet. Então, aqui eu tenho algumas interfaces do Unify Controller, interface ali falando sobre quantidade de dispositivos conectados, quantas wireless LAN ou WLAN eu tenho na minha rede, a que VLANs, essas wireless LANs estão atreladas. Para você que está pensando em confeccionar uma rede wireless, é ter uma interação bem bacana com uma parte de mapas. Então, eu posso subir o mapa, o projeto da minha rede, diretamente no software, eu consigo alocar os meus access points e determinar pelo diagrama de radiação qual vai ser o ponto de cobertura. Então, isso me ajuda bastante a eu fazer o site survey, a eu fazer o dimensionamento ali da minha rede Wi-Fi. Toda a parte de status, clientes conectados, o quanto de banda está sendo consumido naquele exato momento. Será que o meu link, meu link de internet está dando conta do tráfego requerido pelos meus computadores? Então, eu consigo ter aí essas informações para poder tomar possíveis medidas de melhorias da minha rede. Pessoal, por que criar uma rede de convidados? Então, o primeiro ponto, eu crio uma rede de convidados para poder garantir a segurança da minha rede local. Eu não vou querer que um convidado chegue na minha empresa e acesse a minha rede Wi-Fi e tenha acesso a toda a rede da minha empresa. Então, para isso, eu crio uma rede de convidados para poder isolar essa pessoa dos demais serviços, das demais informações que estão fluindo na minha rede. A autenticação desse usuário, desse convidado, ela pode ser feita de diferentes formas. Uma forma bem interessante, visando gerar marketing para o seu negócio, potencializar o seu negócio, é por intermédio de logins em redes sociais. Então, hoje, quem não possui algum tipo de rede social? Social. Facebook, Instagram. Então, a partir da versão do Unify Controller 5.6.22, já está disponível a integração com o social login, que depois eu vou falar um pouco nos próximos slides. Outro ponto interessante, bacana, que eu posso estar inserindo na minha rede convidado, é quando o usuário, quando o usuário, ele se conectar e fizer a autenticação na rede, eu posso encaminhar ele diretamente para uma página promocional. Então, vamos imaginar que eu tenho um restaurante, montei lá uma rede no restaurante e criei uma rede convidada. A pessoa vai almoçar no restaurante, se associou à rede, automaticamente ela vai ser redirecionada para uma página que vai informar para ela quais são as promoções e qual é o menu lá do dia, o cardápio, enfim. Então, eu posso usar isso de N formas, tá? Outra opção interessante, também presente no Unify Controller, é a opção de pagamento por cartão de crédito. Então, a pessoa se associou à minha rede de convidados, automaticamente ela vai ser redirecionada a uma página de cobrança ou direcionada diretamente para o PayPal e você pode fazer a cobrança do uso da tua rede Wi-Fi. Você consegue também, você tem a possibilidade de limitar banda, limitar a quantidade de tráfego, a quantidade de download, de upload, de velocidade que esse teu usuário convidado vai ter. Você também consegue gerar vouchers. Vouchers com diferentes controles de banda, vouchers limitando a quantidade de tempo que esse cliente vai ficar conectado na minha rede. Então, você pode usar isso num hotel, por exemplo. A pessoa chegou para ficar hospedada num hotel, você vai lá coletar da pessoa a quantidade de dispositivos que ela vai utilizar, a rede Wi-Fi. Feito isso, você gera um voucher com a quantidade de dispositivos que ele vai utilizar e a quantidade de tempo de dias que ele vai ficar hospedado ali no seu hotel. Então, você consegue aí determinar o que ele fica, a quantidade X de dias e após o vencimento desse voucher, ele não consegue ter conectividade, não consegue acessar a sua rede. E o bem legal é que essa ferramenta é totalmente gratuita e está disponível no Unify Controller. Outro ponto interessante também é eu poder fazer a personalização do Captive Portal. O que seria Captive Portal? Sempre quando eu acesso uma rede, uma rede do tipo Hotspot, comumente, esse acesso é redirecionado para uma página de boas-vindas. Essa página de boas-vindas, ela também é conhecida como Captive Portal. Então, por intermédio do Unify Controller, eu consigo personalizar essa página de boas-vindas. Consigo alterar a imagem de fundo, consigo alterar o logo, consigo alterar cores, enfim, a imaginação é o limite. Você consegue personalizar de forma gratuita sem precisar estar utilizando uma ferramenta terceira para personalizar essa tua página de boas-vindas ou o Captive Portal da tua empresa, do teu estabelecimento. Outro ponto interessante é a integração com o login via mídias sociais. Então, hoje você chega no estabelecimento, a primeira pergunta que você faz é qual é a senha do Wi-Fi. Ao invés de você fornecer uma senha de Wi-Fi complexa, com números e letras, você vai pedir para o usuário, para o teu convidado, fazer um check-in, por exemplo, no Facebook. Fazendo check-in no Facebook, ele vai dar visibilidade para o teu estabelecimento, ou seja, um marketing instantâneo, gratuito, e após o check-in, automaticamente ele é autenticado, ele pode navegar na internet. Mas se a pessoa não quiser fazer o check-in, ou não quiser se expor, ele tem a opção de pular o check-in e colocar uma senha aí cadastrada por você. Então, uma ferramenta de marketing totalmente gratuita. Outro ponto interessante é que essa função, não apenas a função do Facebook, mas a função do Google+, ela está presente em todos os access points da linha Unify. Ou seja, desde os equipamentos para uso outdoor, .doc, .com protocolo mesh, até os equipamentos para uso em DOS, equipamentos com uma alta densidade de usuários conectados, a linha HD, que eu vou falar um pouco mais. Então, independente da tua aplicação, a gente tem um access point para a tua aplicação, e você vai ter também essa opção do login social. Você consegue também, sei que é um grande diferencial, você consegue habilitar a função Facebook, por exemplo, e se o dispositivo, se o celular do usuário que fez o check-in no Facebook lá na tua loja, por exemplo, na tua empresa, se ele saiu do alcance, saiu da cobertura de um access point, transitou na tua empresa e foi para a cobertura de um outro access point, ele não precisa realizar um novo check-in. Então, isso é bem interessante, é um diferencial aí que está presente na família Unify, na versão Unify Controller, a partir da versão 5.6.22. Gerência multi-sites, pessoal. O que seria multi-sites? Multi-sites, pessoal, nada mais é do que a gerência de múltiplas controladoras. Vamos imaginar que sites são empresas. Então, eu consigo fazer a gerência de diferentes empresas de forma remota. Eu não preciso necessariamente ter um Unify Controller, uma controladora instalada em cada empresa que eu quero fazer a gerência da rede. Eu não preciso disso. Basta apenas eu apontar os dispositivos que estão instalados em empresas remotas, apontar a configuração deles, ou seja, eles enviarem informações de gerência para a minha controladora, e essa controladora pode estar na nuvem, pode estar hospedado em outro lugar remoto. Então, eu consigo fazer a gerência de múltiplas empresas sem precisar estar localmente localizada nessas empresas. E o que seria essa gerência? Essa é a gerência de firewall, roteamento, a gerência da rede Wi-Fi dessas empresas, gerência da rede convidada, o SSID, VLANs, ou caso essas empresas tenham roteadores, tenham o SG, Unify Security Gateway, eu posso realizar a configuração de VPN entre essas empresas, isso tudo de forma remota por intermédio da gerência de multi-sites. Outro ponto interessante que está presente também na linha Unify é a adoção Layer 3. Ali nós falamos da gerência de controladoras, nós falamos da gerência de sites, agora nós estamos falando da gerência da adoção de access points. Então, vamos imaginar que eu tenho lá a minha empresa, a minha empresa provê serviços de conectividade, serviços de Wi-Fi para outras empresas, e eu não quero montar uma estrutura Unify Controller em cada empresa, porém eu quero administrar todos os access points desses meus clientes. Então, exemplificando aqui, no desenho eu tenho o cliente corporativo 1, eu tenho um cliente residencial, e o cliente corporativo 2. Vamos imaginar que eu fiz a instalação de um UAP, de um access point em cada um desses clientes, e eu quero realizar a gerência de todos eles de forma centralizada, de forma remota, por intermédio de um Unify Cloud Key, ou seja, um microservidor com Unify Controller instalado. Existem três formas, na verdade, de eu fazer a adoção, de eu fazer o provisionamento desses access points. Sendo essas três formas aqui, setinform, DHCPOption43 e DNS. Vamos lá, como que funciona a opção setinform? Acessando o UAP, o access point, via SSH, eu vou utilizar o comando que é setinform, e vou apontar para o IP de quem? Para o IP, onde está configurado o meu Unify Cloud Key, onde está o meu Unify Controller. Ou seja, ele pode estar remotamente, numa outra rede, por intermédio de regras de NAT, de roteamento, esse UAP que está no cliente corporativo 1, ele vai armazenar suas informações, ele vai ser controlado remotamente da minha empresa. Outra opção interessante também, é via DHCPOption43. Então, eu posso fazer essa adoção de forma remota, via DHCPOption43. E uma terceira opção é via DNS. Então, nesse meu cliente corporativo 1, por exemplo, eu tenho que ter um servidor DNS, eu tenho que ter essa resolução de nomes aí, para eu poder sair para a internet, né? Eu posso criar uma zona fixa, dentro desse meu servidor DNS, e toda vez que um UAP fizer uma requisição ao nome Unify, por exemplo, automaticamente nessa zona fixa aqui, no meu servidor DNS, ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para o meu Unify Cloud Key, ele vai apontar para a minha controladora. Então, eu consigo criar um site para cada empresa, um site para cada cliente, e nesses sites eu consigo fazer a adoção dos access points dessas empresas, e fazer toda a gerência de forma remota via Layer 3. O que seria essa gerência? Alteração de senha, alteração de SSID, alteração até da própria configuração do UAP quanto potência, canal, tudo isso eu faço de forma remota, sem precisar de uma controladora local. E, além do mais, eu consigo gerenciar as estatísticas de rede. Estatísticas como, por exemplo, conforme eu disse anteriormente, lá pelo Unify Controller, quantidade de clientes conectados, o quanto de tráfego está sendo consumido. Eu consigo também gerar alertas se o dispositivo está offline, se o cabo de rede foi desconectado. Então, por intermédio desses alertas aqui, eu consigo facilitar a minha manutenção e o meu suporte a redes remotas ou a redes local. App Unify, pessoal. O App Unify está disponível totalmente gratuito. Você pode fazer o download por intermédio do Google Play ou da App Store. O App Unify funciona das seguintes formas. Você pode fazer a gerência ou a configuração de um único UAP, de um único Access Point. Você pode configurar ele no formato Standalone. Então, vamos lá. Para exemplificar, para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que eu tenho uma residência, uma residência com muitos cômodos, uma residência onde tem muitos dispositivos, Smart TV, smartphone, videogames, e eu quero colocar um Access Point mais robusto, um Access Point da linha Pro da Ubiquiti. Porém, eu não quero realizar a instalação de uma controladora local naquela residência. Por intermédio do App Unify, eu escaneio o QR Code que está atrás do equipamento e automaticamente eu consigo fazer todas as configurações do UAP, do Access Point, no formato Standalone, sem controladora. Então, eu posso fazer a configuração ali, por exemplo, de senha, do Wi-Fi, criptografia, o SSID, se é um equipamento dual-band, eu posso fazer a gerência ali das duas frequências, das duas redes, das duas chains, 2.4, 5 GHz, isso tudo sem haver necessidade de uma controladora instalada localmente na casa desse cliente. Ou seja, vou fazer uma configuração, uma gerência, onde o UAP vai se comportar no formato Standalone. Outra forma de operação do UAP Unify é a gerência remota de controladoras. Ou seja, quero gerenciar controladoras de clientes terceiros, gerenciar na nuvem, eu posso fazer essa gerência por intermédio do simples clique na palma da minha mão utilizando o UAP Unify. Então, aqui eu tenho algumas telas do que é possível, quais são as gerências possíveis, quais são as informações que eu posso extrair dessas controladoras gerenciadas na nuvem de forma remota, quantidade de tráfego está sendo consumido, os SSIDs dos meus clientes, fazer algumas alterações mais simples. Então, tudo isso é possível, pessoal. Tudo isso é possível por intermédio do UAP Unify. Vamos adentrar agora, então, no portfólio, vamos falar um pouco sobre o portfólio da Ubiquiti, sobre os equipamentos presentes na linha Unify, começando por esse mini servidor, pequeno no tamanho, mas grande em processamento, grande em capacidade, grande em desempenho, é o Unify Cloud Key. Ele nada mais é do que um mini computador com processador quad-core, onde ele tem um sistema dedicado com Unify Controller instalado. ou seja, pessoal, só a economia que você vai ter em energia elétrica, se comparado a um consumo de um equipamento desse, de um servidor comum, facilmente esse teu investimento vai se pagar. Então, ele pode ser alimentado pela tecnologia PUE, no padrão AF, ou por uma fonte USB, uma simples fonte de celular de 5 volts e 2 ampere. Então, como eu disse, só o consumo, a economia de consumo de energia do mini servidor desse, do Unify Cloud Key, comparado a um servidor comum, onde as fontes aí consomem algo em torno de 400, 500 watts, eu vou ter uma economia brutal de energia. E além do mais, pessoal, ele tem um sistema dedicado a isso. Eu não vou correr o risco, por exemplo, do sistema operacional do meu servidor ser corrompido devido a um vírus ou devido a um desligamento de forma incorreta, porque ele tem um sistema muito mais clean, muito mais enxuto, para poder suportar aí a gerência de inúmeros sites, inúmeros dispositivos Unify e inúmeros hosts. Então, esse é o Unify Cloud Key, um mini servidor com Unify Controles instalado. Falando um pouco agora, pessoal, do Unify Security Gateway, o que é o Unify Security Gateway? Ele é um roteador. Ele é um roteador onde você consegue implementar políticas de firewall, você consegue fazer interligação por intermédio de VPN entre sites ou entre empresas, você consegue fazer o load balance de diferentes links, você consegue fazer o failover entre as ones, então vamos imaginar que você tenha dois links de entrada, um desses links caiu, ficou offline, automaticamente o SG sobe o outro link ou encaminha toda a saída da tua rede pelo outro link, você consegue fazer a segmentação do tráfego por QoS, ou seja, você consegue implementar um controle de qualidade de voz da tua rede, principalmente todas as empresas estão caminhando para ter sua estrutura de telefonia montada em cima de VoIP, então, ou Unify Security Gateway, você já tem suporte a tratativas de QoS. E outro ponto bem interessante é que você consegue fazer o roteamento entre VLANs em cima desses dispositivos. Então, são dois modelos, nós temos o USG e o SG Pro, a principal diferença está na quantidade de portas, tá pessoal? O SG, ele possui duas portas One e duas LAN, e já o SG Pro, ele possui também, ele possui duas portas One e quatro LANs, porém, ele possui duas interfaces SFP, para você estar recebendo aí o seu link por intermédio de fibra óptica, tá? Mas o grande diferencial, o grande ponto alto aí desse produto está na função que é conhecida como DPI, ou a inspeção profunda de pacotes. O que é isso? Por intermédio dessa função, pessoal, eu consigo verificar todo tipo de tráfego que está fluindo na minha rede. Eu consigo verificar o que que o usuário X, o que que o funcionário da minha empresa está consumindo na internet. Consigo verificar o quanto ele está consumindo de redes sociais, quais são essas redes sociais, se é o tráfego de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, o horário que ele está utilizando esse tráfego. eu consigo também fazer o controle, a proibição, por exemplo, de alguns tipos de conteúdo, conteúdos de próprio, por exemplo. Eu consigo categorizar, consigo personalizar diferentes dashboards com os tipos de tráfego, com o conteúdo, se é stream de vídeo, rede social, com protocolo, servidores de e-mail, VoIP. Então, uma ferramenta aí que muitas aplicações te cobram uma mensalidade para você ter essa gerência, para você ter essa análise profunda do tráfego na tua rede, a Ubiquiti não cobra absolutamente nada. Você apenas adquiriu o SG, seja a versão de entrada ou a versão Pro, você já tem aí esse recurso muito robusto na sua rede. Bacana? Vamos falar sobre a linha de suítes, linha de suítes Unify. Então, nós temos, pessoal, um portfólio completo de produtos, tá? Nós temos aí desde suítes com 8, com 16, com 24 portas, suítes com 48 portas, suítes com porta SFP+, portas 10 giga, tá? Então, a linha Unify, ela possui suítes, suítes de acesso, então, todos os suítes Unify, eles são gerenciáveis através do software Unify Controller, então você consegue fazer toda a gerência centralizada, gerência de quê? De VLAN, se você quiser querer criar uma rede redundante, você pode fazer instâncias aí de Spanetree ou uma agregação de link por intermédio do LACP, agregação dinâmica, se você tem tráfego de vídeo na sua rede, você consegue tratar esse tráfego com IGMP, parte de multicast, isolação de portas, port mirroring, para você fazer aí uma análise do tráfego QoS, a tua central VoIP, por exemplo, você poder snifar, você espelha aquela porta aonde está o teu sniffer de tráfego para poder, enfim, tomar diferentes atitudes aí e manutenção na sua rede, tá? Integração com o protocolo 802.11x, o Radius, né? Para você ter uma rede mais segura, é... Suites Ubiquiti possui modelos, isso aí que é o grande interessante, o grande diferencial, olha só que legal, eles trabalham tanto no modelo PUE passivo, em 24 volts, ou no padrão ativo, AF ou AT, e como eu disse anteriormente, possuímos modelos aí com porta SFP+, ou porta de 10 gigabits, tá? Então, pequenos projetos, aonde eu quero uma gerência da minha rede, tem que trabalhar com VLANs, um projeto aonde eu vou ter uma rede Wi-Fi pequena, né? Vou ter também vídeo monitoramento, segurança eletrônica na minha rede e a gerência por intermédio de um Cloud Key. Eu posso estar utilizando o modelo que é o modelo US860W, tá? Então, vamos entender o que que significa essa nomenclatura aqui relacionada ao switch, tá? Então, o US significa Unify Switch. o número 8 é a quantidade de interfaces e de portas elétricas que esse switch possui. E o 60W é a capacidade, é a potência PoE deste equipamento. Então, ele é um produto com 60 watts de potência e oito portas PoE. Todas as portas gigabit Ethernet, tá, pessoal? Então, esse é o modelo de entrada, pequenos projetos. mas como eu disse anteriormente, nós temos uma gama enorme aí de switches. Nós temos desde o modelo de oito portas sem PoE, modelo de oito portas com 60 watts PoE, nós temos um modelo também de oito portas que é o US850W, porém, esse ele tem uma potência um pouco maior se comparado ao 60 e ele tem duas portas SFP. Então, você pode fazer o cascateamento aí de switches em distâncias superiores a 100 metros e altas velocidades utilizando a porta SFP. Você pode estar utilizando também esse equipamento num projeto de vídeo monitoramento IP, bem interessante isso daí, utilizando a tecnologia PoE no padrão ativo. Nós temos também um modelo aqui com 16 portas que é o US16150W, ou seja, 150 watts de potência em 16 portas elétricas e mais duas portas SFP. Nós temos um modelo com 24 portas sem PoE, é o US24, duas portas SFP e 24 portas elétricas, e nós temos os modelos com PoE, que é o US24250W e o US24500W. Então, são switches aí com 24 portas elétricas, mais duas SFP, não são portas combos, são portas independentes, porém, um modelo com 500W de potência e outro com 250W de potência. Switches maiores, aplicações com maior densidade de portas, nós temos o US48, não possui interface PoE, são 48 portas elétricas, duas SFP e mais duas SFP+, ou seja, duas interfaces de 10 GB. E nós temos os modelos de 48 portas com PoE, um com 500W de potência e outro com 750W de potência. Então, perceba que nós temos aí uma família enorme de switches que cabem de maneira correta para o teu projeto. Tá, pessoal? Então, dando continuidade, aqui nós temos o switch mais parrudo da linha Unify, que é o US16XZ, perdão, XG. Ele é um switch core, um switch com alto desempenho de processamento, esse cara aqui tem 160 GB de processamento, então ele tem aí 12 portas SFP+, 12 portas e 10 GB, então esse aqui seria um switch de distribuição, um switch onde você vai interligar o core da sua rede, você vai interligar os seus serviços para poder estar distribuindo aí para os switches de acessos, que são os que eu apresentei anteriormente, tá? Vamos falar agora dos access points, access points Unify, dando ênfase aí nos modelos AC, tá, pessoal? Então nós temos uma linha completa aí de access point AC, então um dos benefícios, né, trazidos pelo protocolo AC foi o quê? Foi maiores velocidades, maiores modulações, então a gente consegue, o protocolo AC, na verdade, consegue ser cinco vezes mais rápido do que o protocolo N, protocolo negado, tá? Por quê? Porque o AC consegue atingir modulações maiores, taxas de transferência maiores, modulações aí na casa dos 256 QAM, tá? Então como podemos perceber aqui na imagem, são equipamentos clean, equipamentos com design fantástico, ele acaba combinando totalmente com o teu ambiente, é um equipamento aí fácil de você conseguir dar um acabamento, instalação em teto, antenas integradas, antenas de altíssimo ganho, para você estar provendo aí um sinal de qualidade para os dispositivos conectados, tá? Então os produtos já acompanham aí todo o kit de montagem, toda a parte de parafusos, gabarito para você fixar ele na parede, então super fácil, bem intuitivo, então essa é a linha Ubiquiti AC. Então falando um pouco dos produtos, né, falar um pouco de alguns recursos avançados presentes na linha de Access Point Ubiquiti, o primeiro deles seria a análise de espectro, isso aqui é uma função bem legal, pessoal. Essa função, ela é utilizada para eu fazer o meu site survey, para eu fazer a análise do meu espectro, para eu determinar em qual canal eu vou setar o meu Access Point, qual canal tem menos interferência, para eu conseguir uma melhor qualidade de sinal. Outra função interessante é o Band Steering, como funciona o Band Steering. Então um exemplo aqui bem interessante, vamos imaginar que eu tenho um Access Point Dual Band, ou seja, um Access Point que opera em 5 GHz e em 2.4 GHz. Então nós sabemos que em 5 GHz eu consigo ter um maior desempenho em banda, em velocidade, devido ao fato de ter menos interferência, de ter menos interferência. então utilizando a função Band Steering, pessoal, todo dispositivo que conectar o Access Point que tiver uma interface 5 GHz, eu consigo fazer com que esse dispositivo seja forçado a se conectar na interface 5 GHz, ou seja, a experiência desse usuário vai ser muito melhor, ele vai conseguir ter velocidades maiores e eu vou conseguir fazer um equilíbrio maior entre as minhas duas redes, 5 GHz e 2.4, fazendo com que dispositivos conectem preferencialmente em 5 GHz para conseguir trafegar mais banda e ter uma experiência melhor. Então, isso é um dos recursos possíveis no Band Steering. Outro recurso interessante, também presente na família de Access Point Unify, é a opção Airtime Fairness. Como essa opção funciona? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a tecnologia wireless. Um dos principais problemas encontrados em redes Wi-Fi é o problema do ponto oculto. O que seria o ponto oculto? Seria aquele dispositivo que está conectado no teu Access Point, um dispositivo que está conectado com o nível de sinal mais baixo, como por exemplo um celular dentro do bolso de um usuário. esse dispositivo ele acaba prejudicando todo o funcionamento da tua célula wireless. Tente imaginar a célula wireless como se fosse uma corrente e esse dispositivo com baixo nível de sinal, ponto oculto, ele seria o elo fraco da tua corrente. Ou seja, se eu tenho um elo fraco na minha corrente, ela vai se romper e todos os meus dispositivos, toda a minha rede, ela vai ser prejudicada. O Airtime Fairness ele faz uma espécie de isolamento, ele meio que isola esse dispositivo fazendo com que ele não prejudique o demais funcionamento da tua célula. Então a grosso modo é mais ou menos isso que essa função age nos Access Points Unify. Então falando um pouco sobre a linha Unify, então nós temos diferentes modelos para diferentes aplicações, começando pelos Access Points Lite, então o AP AC Lite é um Access Point com uma porta giga, é um equipamento para eu poder utilizá-lo em uma rede onde eu não necessite de muita potência, de muita cobertura, ele tem uma cobertura um pouco mais curta, ele é um equipamento com uma interface gigabit internet, MIMO 2x2, protocolo AC e dual band. Preciso de um equipamento com o maior nível de sinal, lembrando que nem sempre potência vai resolver o problema da minha rede wireless, pessoal. Então é uma rede onde eu não vou ter uma grande densidade de Access Point, vou ter poucos Access Points, porém eu preciso de uma cobertura maior, eu posso utilizar o modelo UAP-ACLR. O LR é de long range, ele tem uma potência um pouco maior se comparado ao AC Lite, ele é um equipamento MIMO 2x2 em 5 GHz, porém ele é um equipamento MIMO 3x3, ou seja, 3 chains, 3 antenas na frequência de 2.4, então ele consegue alcançar velocidades, ter um rendimento em throughput maior se comparado ao Access Point Lite. Então se a gente perceber uma escadinha, eu vou aumentando o modelo, vou tendo maior performance e vou tendo também uma maior quantidade de usuários conectados, que é o caso do UAP-AC Pro. Como o próprio nome diz, é um equipamento profissional, dual band, MIMO 3x3, porta giga, maior quantidade de dispositivos conectados e maior performance em throughput em banda. E nós temos o modelo UAP-AC-EDU. O EDU ali, o nome EDU significa que ele é um dispositivo na verdade, que ele foi pensado para eu fazer a instalação dele em ambientes escolares, em universidades, por exemplo. Ele é um Access Point que vem acoplado com um sistema robusto de som que eu consigo por intermédio lá do Unify Controller gerar anúncios por intermédio desses altos falantes. fiz a instalação desse Access Point no colégio e eu posso simplesmente na hora do recreio gerar um anúncio como, por exemplo, atenção alunos, amanhã haverá reunião de classe. Então eu consigo propagar essa mensagem em todos os UAPs acedu utilizando o Unify Controller e utilizando os alto-falantes embutidos nele. Dual Band, MIMO 3x3, interface Gigabit Ethernet. Além disso, nós temos o modelo desses Access Points que nós vimos anteriormente, eles foram projetados para instalação em teto. Nós temos o modelo que é o UAP-AC-IW e o IW-PRO. Então são equipamentos que têm as antenas projetadas para serem instalados na parede. Então são produtos que possuem três portas LAN onde você consegue fazer a alimentação, você consegue fazer a passagem do PoE e do Uplink de um dispositivo ao outro. Ou seja, otimizando a tua infraestrutura, otimizando a tua alocação de cabos ou tomadas aí próximo da instalação desses equipamentos. A diferença do PRO para o IW normal é a questão que o PRO é MIMO 3x3. Tá, pessoal? E o Unify Edu, como eu disse anteriormente, ele vem acoplado aí com um potente alto-falante e eu consigo fazer o controle de áudio por intermédio do aplicativo do aplicativo do aplicativo Unify ou através do Unify Controller. Então o ideal é ir para escolas, hospitais, lojas de departamento e dentre outros meios. E agora, pessoal, vamos falar do que nós temos de mais robusto, de mais parrudo da linha Unify. É o UAP-AC-HD. Então esse dispositivo ele já conta com o protocolo AC-Wave 2 ou a segunda leva, a segunda onda do AC. Então ele tem alguns recursos que é o Multi-User e o Beam Form. Esse equipamento ele é um MIMO, só que 4x4, ou seja, ele tem 4 chains, 4 antenas propagando aí, chegando a uma performance a uma velocidade de até 2,53x. gigas, tá? É um equipamento que suporta até 500 conexões, ou seja, 500 dispositivos associados simultaneamente, porém navegando, consumindo banda, nós da Ubiquiti recomendamos 250 assinantes, tá? Então um breve comparativo aqui em performance, se nós formos ver, ele é o access point do mercado com o melhor custo-benefício, pessoal. Isso comparado a outros fabricantes, aqui ao Vendor C, o Vendor A, o Fabricante A, C e R, a gente tem um preço bem acessível, a gente consegue ser muito superior em performance, tá? Então um dos recursos que está presente nesse access point é a tecnologia multi-users. Como funciona a tecnologia multi-users? Esse equipamento ele possui 4 antenas e simultaneamente ao mesmo tempo ele consegue conversar com 4 dispositivos, ou seja, ele usa uma chain, uma antena para poder falar com um dispositivo por vez. Ele consegue transmitir as suas informações simultaneamente com 4 dispositivos, ou seja, você consegue ter um desempenho e uma velocidade muito mais rápido na rede. Diferente dos equipamentos convencionais, onde ele conversa, onde ele transmite sua informação com apenas um único dispositivo por vez, tá? Então esse é um dos recursos bem interessantes presente aí no UAP-ACHD, a tecnologia multi-user ou MUMIMO, tá? Então aqui tem um comparativo bem interessante, um comparativo, um teste feito, né? Entre outros fabricantes, outros players aí do mercado. Então chegamos à conclusão de que com 100 clientes conectados, em ambas as bandas, ou seja, em 2.4 e 5 GHz, o UAP-ACHD teve um desempenho muito superior se comparado aos concorrentes. A gente conseguiu alcançar uma taxa média, né? Uma taxa máxima, perdão, de throughput de 349,32 megabits por segundo. Ou seja, com 100 clientes conectados por banda, ou seja, por chain do rádio, em 2.4 e 5 GHz, ele conseguiu atingir essa velocidade de throughput, tá? E se o AP-ACHD é bom, a gente tem a versão melhorada, que é a versão SHD. Então ele tem todos os recursos do HD, multi-user, beamform, quantidade de conexões também, 250, 500 conexões e 250 pessoas navegando, 4 antenas, dual-band, porém, ele tem alguns outros recursos interessantes, que é o recurso conhecido como WIPS, ou Sistema de Prevenção de Intrusores Wireless. Ele tem um hardware, ele tem um processador dedicado, que fica só focado em ficar fazendo a proteção ali da tua rede Wi-Fi. Então esse produto aqui, alguns projetos específicos, projetos de redes governamentais, por exemplo, ou até em redes corporativas que exigem essa alta segurança da rede, a linha SHD tem esse hardware dedicado aí. E outro ponto importante também, se a gente perceber nesse vídeo aqui, olha só que legal, o vídeo aqui vai mostrando o AP SHD, além desse hardware focado em segurança, ele tem um outro hardware dedicado, um outro circuito que fica só focado em analisar o desempenho da rede. quantos clientes eu estou conectado na minha rede, qual o consumo de cada assinante, ele fica fazendo análise de espectro, o AirView em tempo real, sem prejudicar o desempenho da tua célula. Então é como se ele fosse aí fazendo uma análise, um dual-core, vamos imaginar assim. Ele tem um processador só focado ali nas conexões dos seus usuários e um outro processador que fica só fazendo o analítico da tua rede. Então esse aqui é o UAP ACSHD. Um recurso também bem interessante, pessoal, presente em todos, todos os UAPs da linha Unify é a função Wireless Uplink. Com essa função eu consigo expandir minha rede Wi-Fi sem a necessidade de cabo. Então conforme exemplificado aqui no desenho, eu chego com cabo de Uplink no único UAP central e eu consigo fazer cascatas, eu consigo fazer Uplinks sem utilizar cabo por intermédio da tecnologia sem fio por intermédio do Wireless Uplink. Ou seja, eu tenho uma maior mobilidade, eu tenho uma maior flexibilidade na minha rede e eu consigo fazer até oito Uplinks ou oito cascatas por intermédio de um único UAP. Ou seja, chego com cabo no UAP central e consigo pendurar nesse UAP até oito novos Access Points. Ou seja, mobilidade total para o meu projeto. Então aqui eu tenho um desenho do Wireless Uplink, saio lá do meu switch, lá do meu cord da minha rede por intermédio de um cabo, chego na interface LAN, na interface cabeado elétrica do meu UAP e faço uma cascata, faço o Uplink em 5 GHz para os demais UAPs utilizando o protocolo Mesh. Ou seja, mobilidade, o dispositivo caminha entre um dispositivo e outro, um UAP e outro sem perder conexão. Então os UAPs eles têm um sistema de failover bem interessante, bem rápido e fica imperceptível, a gente acaba transitando de um equipamento ao outro sem perceber a queda de conexão. E existe uma outra opção que está presente, aí apenas na linha Mesh, apenas nos Access Points Mesh, que são os múltiplos saltos ou multi-hopes, onde eu consigo fazer diversas cascatas, diversas Uplinks sem a necessidade de utilizar cabo. Então é bem interessante que a minha mobilidade da minha rede aumenta e eu posso circular livremente entre esses Access Points por intermédio do protocolo Mesh sem perder conexão. Tá, pessoal? Então, quais são os dispositivos que está presente essa função de múltiplos saltos, né? São os modelos UAP-ACM e UAP-ACM Pro. Então, esses equipamentos aqui contam com o protocolo Mesh, então eu posso fazer essa minha rede de maior mobilidade circular livremente entre diferentes Access Points sem fio, sem perder conexão. Ou seja, mobilidade total, tá? Então, começando aqui pela apresentação, nós temos UAP-ACM, ele é o equipamento MIMO, possui duas antenas omnidirecionais, essas antenas elas são removíveis, tá? Então eu posso fazer a conexão de uma antena externa, posso fazer a conexão de um painel setorial, por exemplo, então eu posso moldar aí de acordo com o meu projeto, tá? Então é um equipamento Dual Band, trabalha em 5 e 2.4 GHz, tá? E nós temos a versão Pro, versão Pro aí, antena omnidirecional, porém esse equipamento, ele é MIMO 3x3, então são 3 chains, ambos os equipamentos, tanto o M como o Pro, eles são equipamentos para uso outdoor, conto com protocolo mesh, conto com a função de múltiplos saltos, wireless uplink, porém esse equipamento aqui, a versão Pro, ele não tem antenas removíveis, tá? Mas ele é um MIMO 3x3, então eu consigo ter mais throughput e mais BAN. Precisou de ajuda? Recorra ao nosso suporte, então tem um fórum aí para acesso, fórum-pt.ubnt.com, eu estou sempre presente lá, corra para o fórum, faça suas dúvidas, pergunte mais informações, com certeza a tua dúvida já foi uma dúvida de uma outra pessoa, já foi respondida por mim ou por algum outro membro da comunidade, então a Ubiquiti ela é forte nisso, na comunidade onde um usuário ajuda o outro, então corra para o fórum, conte com o nosso suporte, não apenas meu, mas dos demais integrantes aí da equipe da Ubiquiti no Brasil, tá? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas sobre o que que é o Unify, para mais dúvidas tem os meus contatos aí, quem tiver mais dúvida, envia um e-mail para jades.vides arroba ubnt.com um forte abraço e até mais!